Algo muito suspeito tá acontecendo. Primeiro, pessoas compram um boneco do Crash e dentro da caixa vem escrito Crash Bash. Segundo, os dubladores do Crash e do Cortex revelaram estar trabalhando juntos num novo projeto. Terceiro, a conta oficial do Crash Bandicoot postou em suas redes sociais uma imagem inédita dizendo algo como Os marsupiais estão chegando com tudo. Quarto, não podemos esquecer do símbolo misterioso que surge na TV do Crash ao zerarmos o jogo 106%. Sim, existe um mistério nas Ilhas Gumpa pra ser solucionado. Fala galera, eu sou o Dre e bem-vindos mais uma vez. Pois é, tudo indica que em breve teremos um novo anúncio de um novo jogo ou uma nova DLC ou qualquer conteúdo novo relacionado a Crash Bandicoot, nosso querido marsupial. E se pegarmos essas três dicas que eu mencionei no início e somarmos com aquele teaser que lançaram meses atrás que escondia o tal Umpa League no fundo do cenário, as peças desse quebra-cabeça começam a fazer mais sentido. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou dar a minha opinião do que pode estar por vir. E depois eu vou mostrar aqui as teorias mais legais que vocês comentaram durante a nossa última live, beleza? Assim, não vai dar pra colocar todas elas, mas eu selecionei as que mais achei interessante. Então, vamos lá. O que podemos esperar que seja anunciado? Na minha opinião, o Umpa League pode ser um torneio de gincanas, onde a gente pode competir com nossos amigos e com a galera, tanto no multiplayer local quanto no modo online. Essa minha ideia ganhou ainda mais força com a dica encontrada dentro da caixa de brinquedo do Crash da marca U2s, que vem escrito Crash Bash na contracapa. A galera que comprou, recebeu o produto, fez unboxing e viu que estava escrito Crash Bash. E assim, pra quem nunca ouviu falar dele, Crash Bash é um party game do Playstation 1 onde a gente disputava gincanas com os nossos adversários, o que casa perfeitamente com a ideia do Umpa League. Faz sentido? Ah, e lembrando que de todos os jogos do Crash lançados no Playstation 1, o Crash Bash foi o único que ainda não ganhou nenhum remaster ou remake. Então, pode ser que durante esses últimos anos a Activision esteja ouvindo os fãs e bolando esse suposto party game novo do Crash, que a galera tá pedindo muito. O fato de que os dubladores do Crash e do Cortex estão trabalhando juntos num projeto pode apontar que esse novo game tenha diversas cutscenes e que eles já estão trabalhando nelas. E apenas os dois terem aparecido no post, não quer dizer que os outros dubladores, dos outros personagens, também não estejam envolvidos no projeto. Pode ser que eles só não quiseram revelar, assim como os dubladores do Crash e do Cortex fizeram. Ok, mas em qual formato tudo isso vai lançar? Então, devido a essa última publicação da conta oficial do Crash, dizendo que os marsupiais estão chegando com tudo, podemos perceber que os modelos dos personagens são os mesmos do jogo Crash Bandicoot 4 It's About Time. E não só isso, mas no fundo podemos ver que eles estão na dimensão Snacks, que também pertence ao Crash 4. Ou seja, ao meu ver, esse novo party game será vinculado ao Crash Bandicoot 4 It's About Time, talvez como uma forma de DLC paga que vai acrescentar esse modo party no menu pra que a gente possa acessar. Ou talvez nem pelo menu, mas sim através daquela televisão da primeira fase do jogo, lembra? Vocês viram na minha live de 106% que eu mostrei que ao zerar o game por completo, surge um easter egg na televisão do Crash, apresentando um símbolo ainda desconhecido, mas que lembra o logo do navegador Mozilla Firefox, né? Pode ser que esse símbolo seja de fato o símbolo da Mopa League, e que essa televisão seja tipo um portal pra gente acessar o novo módulo. Mano, seria muito da hora, não é? Mas enfim, as minhas ideias eu já dei. Acham que faz sentido ou acham que é, sei lá, tudo loucura da minha cabeça? E agora chegou a hora de ver quais são as teorias de vocês. Ó, vamos lá, o João Matheus Moraes comentou, uma teoria minha é que o próximo jogo seja o Crash Bandicoot 5 The Wrath of Uka-Uka. E ainda complementou, eu acho que depois que o Uka-Uka tirar o Cortex do deserto, ele vai invocar os elementais pra que ele tenha poder suficiente pra enfrentar o Crash e as máscaras quânticas. Então, eu gostei, eu acho que faz sentido que o Crash 5 receba esse título, já que além de ser uma grande referência, né, ao Wrath of Cortex do Playstation 2, ainda se encaixa perfeitamente na história, baseada no final do Uka-Uka com o Cortex do Crash 4. Mas eu acredito que ainda seja muito cedo pra eles anunciarem, tipo, um Crash 5. O Crash 4 lançou não faz nenhum ano. Mas assim, vamos esperar pra ver. O Super Henrique R comentou, Eu acho que pode ser Super Smash Bros. Então, é uma possibilidade, porque assim como eu, pode ser que muita gente esteja aguardando um novo jogo. E na verdade, a Activision pode só estar querendo divulgar que os marsupiais estão chegando com tudo no Smash Bros. da Nintendo. O The Legend Brasil comentou, Então, a princípio, eu também suspeitava que a revelação dos dubladores trabalhando junto no projeto tinha a ver com uma animação do marsupial. Inclusive, não é a primeira vez, né, que surge essa especulação, porque há um tempo atrás foi divulgado que aparentemente foi cancelado um desenho do Crash, que todo mundo ficou meio triste. Será que eles estariam retomando esse projeto, ou será que estariam começando um desenho novo do zero? É uma possibilidade. O Thiago Sauer comentou, Minha teoria é que teremos um Battle Royale. Então, mano, é uma possibilidade. É uma ideia parecida com a minha, sobre ter gincanas online e tal, só que numa proporção bem maior e com mais players nesse caso, né? Ainda mais que os Battle Royales, tipo, dominaram a internet nesses últimos anos e tal, então pode ser que a Activision queira, assim, apostar nisso também. O Marcelo Luiz Gamer comentou, Vai ser um remake do Crash Bash, ou vai ser um desenho do Crash. E nesse desenho, eles iriam explicar mistérios do Crash, como o paradeiro da Tauna, o surgimento da Passadena, do Hillahu e muitos outros. Ó, seria muito da hora, muito interessante mesmo, um desenho animado, tipo, contando mais detalhes sobre a história, né, dos personagens e do mundo todo do Crash. Eu adoraria ver isso nas plataformas de filme, né, tipo Netflix, Amazon, enfim. E eu com certeza traria uma análise pra vocês sobre esse suposto filme. E tanto o Sávio Parma, quanto o Matheus Silva Rovers e o Michel Alves Games tiveram a mesma ideia que eu tive, acreditando que o Umpa League trata-se de um modo estilo Crash Bash, já que o Bash foi o único do PlayStation 1 que ainda não teve um remake ou um remaster pra essa nova geração. Eu concordo com vocês e eu tô firme e forte nessa mesma ideia. E galera, espero que tenham curtido o vídeo, pois foi bem divertido trazer todas essas teorias junto com vocês. Qualquer novidade que for revelada, podem ficar tranquilos que eu vou trazer aqui no canal, beleza? Cuidado com as nitros pelo caminho, hein? Falou!